Muito bem, vamos lá. Em um triângulo qualquer, por exemplo, aqui um triângulo bem fácil, triângulo retângulo, ou triângulo qualquer mesmo, você tem aqui a base, você tem a altura, aqui você tem a base, e aqui você tem a altura. E a área de um triângulo vai ser o quê? A base vezes a altura dividido por 2, que você já aprendeu há um milhão de anos. Só que tem uma outra maneira de calcular a área de um triângulo a partir de 3 pontos, que é o caso que a gente está estudando aqui. A área de um triângulo a partir de 3 pontos vai ser metade do seu determinante. Fácil, não é verdade? Exemplo número 1. Digamos que eu tenha os pontos A, 2 e 3, o ponto B, 1 e 8, e o ponto C, que é o ponto menos 5 e 2. A pergunta do problema é bem simples. Calcule a área do triângulo. Bom, primeira coisa, eu quero fazer o gráfico aqui só para ficar bonitinho, para a gente entender o que a gente está fazendo, tá bom? Mas, vamos ver, não é necessário, é só para ilustrar o ponto de vista. Bom, x é 1, 2 e 3, 1, 2, 3, que vai ser o ponto A. O ponto B é 1 e 8, x igual a 1, y igual a 8, e o ponto C é menos 5 e 2. Obviamente, a escala não está perfeita, né? Vamos lá, fica assim. Isso aqui não parece um triângulo retângulo, isso aqui não é um triângulo retângulo, tá? Pelo amor de Deus. Bom, como é que calcularam esse triângulo? Pela regra determinante. Primeiro calcular o determinante dos 3 pontos. Vai ficar 2 e 3, 1 e 8, ô, Dodói, olha para cá. Menos 5 e 2. Coloca quanto? 1, 1 e 1. Aí já sabe, né? Já sabemos como fazer. Crescento os números, né? Aqui vai ficar menos 5 e 2, aqui vai ficar 1 e 1. Aí você vai ter a diagonal principal, que são essas daqui. Vai ficar como? Vai ficar 1 vezes 2, 2. Vai ficar 2 vezes 8, vai ficar mais 16. E aqui menos 5 vezes 3, é menos 15. Menos, abre parênteses. Vai ficar como agora? Contrário. Diagonal secundária. isso aqui vai ficar 1 vezes 2, 2, 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 8, 8 vezes menos 5 vai ficar menos 40. E 1 vezes 3, 3 mais 3, 3 mais 3 aqui. Isso aqui vai ficar 2 menos, 2 mais 1, menos 4, mais 40, menos 3. Isso aqui vai ficar 3, menos 4, mais 40, menos 3. Isso aqui vai ser igual a 36. Isso aqui vai ser 36. Silêncio, por favor. Área vai ser igual a quanto? A metade do módulo determinante. Se tivesse dado negativo isso daqui, colocaria só o positivo. Vai ficar 36 dividido por 2. Isso aqui vai ser 18 unidades de área. Moleza, não é verdade? Mais fácil do que isso? 18, isso aqui é um U, tá bom? 18 unidades de área. Mais fácil do que isso? Só enganar. Mulher apaixonada, olha que é fácil. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi, no que eu falei? Pessoal, isso aqui não é complicado. Isso aqui na verdade é bastante simples, tudo bem? Bora fazer mais um exercício para fixar essa parada. Muito bem, vamos continuar aqui. Obtenha a área do quadrilátero ABCD. Bom, no caso aqui a gente aprendeu a fazer a área de um triângulo, né? Então vamos dividir isso aqui em dois triângulos, né? Triângulo número 1, vou chamar de área 1. E triângulo número 2, área 2. Portanto, a área dessa figura vai ser o quê? A área dessa figura vai ser a área do triângulo, a área total, a área da figura, do quadrilátero, né? A área do quadrilátero ABCD vai ser a área 1 mais a área 2. Tudo bem? Tentem fazer, pessoal. Bom, já tentaram, né? Então vamos lá. Vou chamar de área 1. A área 1 vai ser o determinante 1. Tem uns pontos aqui. Quais são os pontos? A, B e D. Esses são os pontos que vamos trabalhar. A, B e D. Vamos lá. Quem é o ponto A? Deixa eu escrever aqui para ficar organizadinho. O ponto A, X e Y, tá bom? É menos 4 e menos 2. O ponto B é o ponto menos 2 e 4. O ponto C é o ponto 7 e 5. E o ponto D é o ponto 1 e menos 1. Então vamos lá. Na primeira área aqui, do determinante 1, temos o ponto A, que é menos 4 e menos 2. Temos o ponto B, que é menos 2 e 4. Aqui é um ponto D, que é 1 e menos 1. Completo com 1 aqui. Deixa eu fazer o cálculo. Aqui vai ficar 1. Opa, peguei a caneta errada. Ponto 1 aqui, aqui é menos 4. Aqui vai ficar 1 e vai ficar 1. Fazendo o cálculo, vai ficar assim. Vou pegar o principal primeiro. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vai ficar menos 2 vezes menos 1 é 2. 4 vezes... Menos 4 vezes 4 é menos 16. Vezes 1 é menos 16. 1 vezes menos 2 é menos 2. Vezes 1 vai ficar menos 2. Menos... Abre parênteses. Agora o contrário. Vai ficar como? Vai ficar... Menos 4 vezes menos 1 é 4. Vezes 1 é 4 positivo. Aqui vai dar 4, mais 4. E 2 vezes menos... Menos 2 vezes menos 2 é 4. Também vezes 1. Beleza. Aí vai ficar como? Isso aqui vai ficar 2 menos 2. Cancela. Vai ficar menos 16. Aqui vai ficar 4 mais 4 mais 4. Vai dar 8 mais 4. Vai dar 12. Vai ficar menos 12. Isso aqui vai dar... Menos 28. Não esqueça que a gente quer... Na verdade, a área... Vai ser metade do módulo determinante. Então a área 1 vai ser o quê? A área 1 vai ser módulo determinante 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 28. Sobre 2 vai dar 14. Agora a área 2. O que vai ser a área 2? A área 2 vai ser o determinante 2. Fazendo o cálculo vai ficar como? B, D e C. B é quanto? Menos 2 e 4. O D é 1 e menos 1. E o C é 7 e 5. Desculpa, isso aqui é 1. Não era necessário. Vamos colocar os pontos. Vai ficar como? Aqui vai ficar 7. Aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Pergonal principal primeiro. Aqui vai dar 5. Aqui vai ficar mais 2. E aqui 7 vezes 4, 28. Menos, abre o parênteses agora. A secundária. Aqui vai ficar menos 10. Aqui vai ficar menos 7. Aqui vai ficar mais 4. Arrumando esse daqui. Vai ficar 5 mais 2, 7. Mais 28. Mais 10. Mais 7. Menos 4. Isso aqui vai ser igual a 48. Isso aqui vai ser igual a 48. Portanto, a área total, como a gente já tinha comentado anteriormente, vai ser o que? Vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1 é 14. Mais a outra que vale 24. Então, a área total vai ser igual a 38 unidades. Moleza, na verdade? Senhores, façam a lista de exercícios que tem aí na descrição. Divirtam-se, tá bom? Não esqueçam, queridos. Estudem, se esforcem. A outra opção é ganhar na Mega Sena. A extensão mínima. Vamos lá.